A história de superação de dois jovens que se acidentaram ao acender uma churrasqueira na cidade de Lhota. Cinco meses após o trauma, eles relatam como está a recuperação. No dia do acidente, os dois primos estavam sozinhos em casa. Ao tentarem acender o fogo da churrasqueira usando etanol, aconteceu a explosão. Para mim a madeira estava seca, só que a churrasqueira era meio escura, então não vi bem esse estado. E embaixo tinha um carvãozinho, que eu acho que estava aceso, só que eu não vi. Aí eu falei, vou jogar mais álcool, vou tentar acender de novo. Nunca eu fui fazer isso, que eu joguei o álcool, o galão estava aberto na minha mão, nessa mão aqui. Aí no que ele explodiu, o galão solta aquele arzinho, que é o normal de gasolina, o fogo pegou naquele ar e entrou no galão e explodiu. Hoje as cicatrizes são aparentes. Gustavo teve cerca de 46% do corpo queimado. As fotos mostram atendimento médico recebido ainda no local da explosão. André ficou internado em Joinville, já Gustavo em Florianópolis. A distância entre eles era apenas um detalhe. Nunca deixei de pensar nele, desde quando eu entrei no hospital, minha mãe sempre fala até hoje, eu sempre perguntava por ele, sempre como é que ele estava, se ele estava bem, porque eu fiquei muito preocupado com ele. Desde o hospital eu sempre quis falar com ele, mas ninguém deixava, ninguém só falava que ele estava bem. Mas eu fui saber mesmo das coisas, o que ele passou quando eu saí do hospital, o tempo que ele passou no corredor do hospital. Na época do acidente, a família do André e do Gustavo buscavam por uma vaga em um leito de atendimento médico especializado no estado de Santa Catarina, sendo que o litoral norte não tem um local específico para esse tipo de tratamento. A família buscou a nossa ajuda do Balanço Geral, eu estive em uma residência tratando do assunto, e depois teve uma mobilização inclusive do estado de Santa Catarina. Hoje eles estão aqui, se recuperando, tanto André quanto Gustavo, retomando a vida, buscando fazer tudo novo, diferente. E a história não termina aqui não. O agradecimento, a alegria, a gratidão e a paz que hoje eles sentem é uma sensação totalmente diferente daquelas que um dia eles viveram lá na cidade de Ilhota. Olha, eu comecei a ver a vida de um jeito diferente, tipo, viver as coisas porque a vida é um sopro mesmo. Graças a Deus a gente está bem, foi uma vitória que nós dois passamos, uma dor, dificuldade que a gente passou junto e que eu sou feliz e grato por nós dois estarem aqui hoje conversando um com o outro, podendo ainda conversar, se falar. Gustavo ainda está em tratamento e André já recebeu alta. Depois do que sofreram, a gratidão sempre estará em primeiro lugar.